Compete a Comissão de Trânsito, Transportes, Segurança, Usos e Costumes realizar estudos sobre problemas que afetam condutas morais, sociais e de segurança, elaborar pareceres e viabilizar e promover programas, campanhas e convênios de conscientização junto à população. Atualmente a Comissão tem a seguinte formação, o vereador Renato Pupo é o presidente, os membros são os vereadores Bruno Moura e Jean Charles e o suplente da Comissão é o vereador Robson Risse.